A Sombria História da Eugenia e como isso foi usada para justificar o holocausto A Sombria História da Eugenia e como isso foi usado para justificar o holocausto O termo eugenia refere-se ao conjunto de crentes e práticas que busca melhorar a qualidade genética percebida de uma população humana. Embora seja mais comumente associada com o regime nazista dos anos 30 e 40 Sua história na verdade é muito mais ampla do que isso Tanto no que se refere ao tipo quanto geograficamente Entregado, confira essas galerias e entenda história por trás da eugenia que pouca gente sabe O que é eugenia? É impossível imaginar uma história que seja mais obscura que a eugenia A busca pelo aperfeiçoamento humano foi cruel Conceito básico A ideia básica de eugenia é que a raça humana pode ser geneticamente melhorada Para isso os grupos considerados inferiores precisam ser excluídos e os grupos considerados superiores devem ser promovidos Onde começou de verdade? Embora o termo seja mais comumente relacionado ao regime nazista dos anos 30 e 40 O conceito de eugenia na verdade surgiu muito antes disso Gregos antigos A evidência de tentativa de controlar a população humana que remontam aos gregos antigos Platão Por volta de 400 a.C. Platão sugeriu que a reprodução seletiva deveria ser aplicada aos seres humanos Eugenia contemporânea A história contemporânea da eugenia começa no final do século X e X Quando a descoberta da evolução e da genética levou ao novo movimento científico de cada causa Francis Galton O movimento surgiu pela primeira vez no Reino Unido onde o cientista britânico Grace Galton Cunhou o termo A palavra eugenia provém da palavra grega que significa nascer bem Movimento global No Reino Unido o movimento se espalhou ao redor do mundo Inclusive nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e em muitos países europeus Qualidades desejadas A medida que o movimento se espalhava as pessoas se preocupavam com quais traços genéticos eram desejáveis e quais não eram Problemático para dizer o mínimo O problema era que a convivência dos traços genéticos era em grande parte determinada pelos preconceitos que existiam naqueles importantes países na época Ou seja, tudo estava envolto em racismo Exclusão de certos grupos Grupos inteiros de indivíduos incluindo imigrantes e pessoas com deficiências eram considerados impróprios para se reproduzirem Com base em seus traços genéticos Políticas eugênicas Mas muitos países tomaram medidas para controlar a reprodução entre grupos inderejáveis Como restringir a imigração e proibir reuniões interraciais O terceiro Reich Sem dúvida o exemplo mais horrível de eugenia em nação foi o regime nazista na Alemanha Que sistematicamente eliminou milhões de judeus e outras minorias durante o holocausto O terceiro Reich O enorme crescimento e brutalidade do regime nazista fazem do movimento o exemplo principal de eugenia na história Outros exemplos No entanto, as políticas eugênicas nazistas não eram diferentes das políticas promulgadas por outros governos ao redor do mundo em meados do século XX Esterilização forçada Muitos países produziram políticas formadas de eugenia Entre as quais a esterilização era muitas vezes em Eremito Sabe Suécia, Canadá e Japão, por exemplo Esterilizavam à força milhares de pessoas Estados Unidos da América A esterilização de indivíduos que possuíam características indesejáveis Foi particularmente comum nos Estados Unidos Estatísticas Entre 1907 e 1979 Mais de 60 mil pessoas dos Estados Unidos foram esterilizadas De acordo com as políticas de eugenia Em 32 estados aprovaram leis para esterilização de indivíduos mentalmente defeituosos Base da esterilização Uma pessoa era frequentemente rotulada de mentalmente defeituosa com base em diagnósticos superficiais de saúde mental e teste de QI Preconceito Além disso, os testes usados para determinar a capacidade vital de um indivíduo eram muitas vezes linguísticos culturalmente tendenciosos para prejudicar as populações de imigrantes Números da Califórnia As coisas da Califórnia eram particularmente ruins Entre 1920 e 1945 Mulheres latidas tinham 59% mais antes de serem esterilizadas do que outras mulheres Números da Califórnia E a taxa geral da esterilização da Califórnia era extremamente alta O Estado realizava um terço de todas as esterilizações forçadas do país Depois da Segunda Guerra Mundial Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, muitos países começaram a proibir as práticas Proibir as políticas eugênicas, embora alguns países tenham continuado com as esterilizações forçadas por décadas Os anos de 1970 Entre os países que demoraram a abandonar esterilizações forçadas, tal a Suécia e os Estados Unidos Na Califórnia, as leis não foram revogadas até 1979 Revogação da Califórnia As leis californianas só foram finalmente revogadas por causa de ações coletivas e marcas de protestos que forçaram o braço da lei Por baixo Por baixo dos panos Embora a influência geral da eugenia tenha diminuído desde meado do século XX, muitos países continuam a realizar esterilizações forçadas ilegalmente Preocupação renovada Além disso, desde os anos 80 e 90, a preocupação de que a eugenia possa voltar com força por causa das novas tecnologias Preocupação renovada O desenvolvimento de procedimentos de tecnologia reprodutiva assistiva, incluindo a transferência citoplasmática, realizada pela primeira vez em 1996, gerou preocupação de que uma nova forma mais potente de eugenia pudesse surgir Conclusão Pode parecer óbvio que a história da eugenia seja obscura Mas talvez seja menos óbvio perceber que esta história tem um grande alcance e que talvez não se limite ao passado Isso é muitoial E aí Obrigado.